Dizem que um homem não deve chorar Por uma mulher que não soube amar Mas como eu não pude conter o meu pranto Fechei os meus olhos, me pus a chorar Não acreditei, quando vi você Me dizendo adeus Eu jamais pensei, tanta ingratidão Ver nos olhos seus Quando um homem faz Do amor de uma mulher Razão da sua vida De tudo ele é capaz Pra não sofrer jamais A dor da despedida Fica mais comigo Tente uma vez mais Pensa no que fomos Algum tempo atrás Eu ainda sou Aquele mesmo estranho Que ao te conhecer Te amou demais Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Mas como eu não pude Conter o meu pranto Fechei os meus olhos Me pus a chorar Quando um homem faz Do amor de uma mulher Uma mulher Razão da sua vida De tudo ele é capaz Pra não sofrer jamais A dor da despedida Fica mais comigo Tente uma vez mais Pensa no que fomos Algum tempo atrás Algum tempo atrás Eu ainda sou Aquele mesmo estranho Que ao te conhecer Te amou demais Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Mas como eu não pude Conter o meu pranto Conter o meu pranto Fechei os meus olhos Me pus a chorar Dizem que um homem Não deve chorar Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Que não soube amar Mas como eu não pude Conter o meu pranto Fechei os meus olhos Obrigado.